Música Encerra amanhã o prazo de inscrição para os cursos técnicos à distância oferecidos pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Pirapora. Os cursos técnicos são de administração e serviços públicos. Neste semestre, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, através de parceria com o Instituto Federal do Paraná, estará oferecendo 80 vagas para os cursos técnicos à distância. O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, atuando em Pirapora há mais de um ano e meio, já tem mais de 400 alunos e agora tem mais uma novidade, o ensino à distância, oferecendo dois cursos, em administração e serviços públicos. As inscrições vão até dia 1º de março. O ETEC, na verdade, é a Educação Técnica Aberta do Brasil, assim como existe a Educação Aberta do Brasil, que oferece cursos de graduação, o ETEC vai ofertar cursos técnicos à distância. O Instituto Federal do Norte de Minas está ofertando dois cursos, como eu disse, em todos os campos e em Pirapora teremos 40 vagas para o curso de administração e 40 vagas para o curso de serviços públicos, que ocorrerão durante dois anos, com aula presencial uma vez por semana, aqui no campus do Instituto Federal do Norte de Minas, em Pirapora. A praticidade e qualidade do ensino à distância está conquistando cada vez mais adesão. O coordenador Marcelo Miranda fala sobre o perfil do aluno que busca por esses cursos técnicos à distância. Um aluno que não tem disponibilidade para estar vindo ao campus todos os dias e cursar na modalidade presencial, ele pode optar pela modalidade à distância, onde ele se desloca somente uma vez por semana e as outras atividades são feitas de casa, através de atividades à distância. E ainda dá tempo de se inscrever. O processo seletivo está aberto desde o dia 1º de fevereiro e vai até o dia 1º de março, agora. Ele está aberto para qualquer aluno a partir do 2º e 3º ano do ensino médio e para alunos já concluintes, já formados, que queiram fazer um curso técnico. Segundo o curso técnico para a distância, onde ele se desloca o destino médio e vai até o dia 1º de março. O curso técnico para a distância em seguida a distância, os professores de Oficialismo. O curso técnico para a distância, o curso técnico para a distância e o curso técnico para o curso técnico.